Beleza pessoal, Xavier do canal Xavier Abelhas E a gente tá aqui na mina hoje Pra fazer a revisão naquele enxame Que eu e o Hércules teve aqui ó Fizemos há um tempo atrás E a gente vai aproveitar e dar aquele Salve para toda a galerinha que tá sempre Comentando nossos vídeos aí, beleza? Temos aqui Deninho Deninho é o sobrinho da gente que faz as artes Dos nossos vídeos aí, um abração pra você Deninho, tamo junto primo Paulo César, Paulo César é o herdeiro Do camarada aqui ó, o homem do dinheiro Nem bolso tem Consigo que ele vai herdar esse camarada aqui Mas tudo bem, vamos que vamos Maiúton Costa Tem um canal de abelhas Chamado Abelhas do RN Um abração pra você, valeu? Tamo junto Temos aqui também Julinho dos Reis Um abração pra você, sucesso Tamo junto Julinho, sucesso E no topo de todos os comentários Da lista lá, tá no topo mesmo André Oliver Um abração pra você Muito obrigado Por tá sempre compartilhando os vídeos Sempre fazendo seus comentários Valeu Muito obrigado Não se esqueça De compartilhar os vídeos Com o tio, com a vovó Com a vovó Com todos que vocês amam hein Bora Acompanha a gente com os vídeos aí Tamo junto É nóis Beleza pessoal Aqui está o enxaminho gente Olha aqui ó Olha como eles estão O volume de abelha é boa Entrando e saindo na caixa Certo? Já tem um tempo que a gente fez O resgate Então hoje a gente vai fazer Já faz um tempo que a gente não vem aqui Então é necessário Embora que a cera Que estava nesse ninho É tudo cera nova Desde o resgate E depois a gente colocou Mais umas laminas de cera alveolada Então vamos ver como vai ficar Dá um tempinho para as abelhas É muita abelha esse enxame aqui galera Esse enxame aqui ele é bem defensivo hein gente Vamos ver aqui como está O andamento da melgueira aqui está bonito pelo jeito Vamos dar uma olhadinha Um movimento aqui Boa Vamos ver se elas já estão puxando Nessa cera alveolada Certo? Olha que belezinha Já tem O melzinho Já estão fazendo É uma reservinha de mel boa aqui ó Ó Os dias de escassez Andaram comendo a cera Mas agora já estão Depositando mel aqui ó Vira o outro lado pai Assim Olha só gente O melzinho top aí Que elas já estão colocando na melgueira Comeram a cera Certo? Mas eu tenho uma cera top ali Depois eu vou Dar uma ajeitada nisso aqui Vamos ver como está Meio desajeitadinho de gravar aqui galera Mas a gente vai tentar fazer Olha só que bonitinho gente ó Estão colocando um melzinho legal aqui na melgueira Olha só Olha só Vamos tirar essa Aqui Deixa eu ver barbinho aqui ó Acho que é Por causa do espacinho ali Pai quanto tempo A galera pergunta muito Quanto tempo que nasce uma rainha Bonita ideia Rainha ela dura Dezesseis dias pra nascer É o tempo que E demora pra não arranhar assim Beleza? Deixa eu colocar aqui em cima Devagarzinho Ó Bem devagarzinho aqui Pra não matar as abelhinhas Certo? Deixa eu dar uma olhada Nesse pavinho aqui ó Tá bonito o mel hein Tá Um enxame Melzinho gente Melzinho Pra em Deus logo teremos Um melzinho bom aqui pra gente colher Um enxame potente pai Em quanto tempo eles enxam a melgueira? Doze dias Um enxame potente Doze dias, dez dias A melgueira tá lotada Às vezes até menos Igual aconteceu Pede muito pra florada que tiver né Na Naquele que né Pegou no fundo de casa Olha só como tá isso aqui ó Um padrão de mel Bem bonito Logo logo elas vão percular Lenda Como foi na caixa É o espaço ali da caixa Fiz já ajeitadinho de gravacinho Isso 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 é melgueira Normalmente é sempre bom deixar os mais cheios no canto pai Isso Por que? As abelhas começam a encher os favos do meio pras laterais Então esses favos que tá com menos mel Ou seja, pega ele e joga tudo pras laterais Certo? Ah entendi Então sempre os mais Os que tiver vazio nas laterais Você joga ele pro meio E põe o que tá no meio Pras laterais E é o que eu vou fazer aqui Ó Isso aqui tá bem cheio Ó O que eu vou fazer? Vou jogar ele aqui pra lateral Vou tirar isso aqui Eu coloquei meia lâmina de cera Então o que eu vou fazer? Vou colocar É nóis Paulinho É nóis Juntos misturados Viu? Salve por causa de Deus Vou colocar isso cheio Vamos salvar por causa de Deus Lá, cadê Cheio de mel Compartilha demais Um grupo de caviar abelha Isso aí Galera, é muito importante o like de vocês aí Ó Pra esse trabalho maravilhoso Cada dia Vem ser mais ainda Vocês Compartilha Que Deus Cada dia Melhor da vida de vocês Isso aí Deus abençoe Mané É muito gratificante Deixa eu colocar esses faginhos aqui do lado Vou dar uma ajeitada aqui Quase Como assim Estava muito excitado Vem ter que falar Vem ter que colaborar com nós É muito gratificante Deixa eu Vou pegar uns faginhos de cera ali Ó Ó Olha eu acho muito gratificante Você vê o trabalho assim A gente tem começado com pouca caixa Hoje você vê elas enchendo Ó Melzinho Logo logo elas Vou pôr o pulo aí Fecha e vai ficar bonitinho Se abriu uma florada boa Acredito que Um pouco tempo elas enchem aqui Você acha que se abriu uma florada boa pai Quanto tempo elas enchem essa melgueira Aqui Oito dias Se tiver Moiga Marcelo lá Estiver aqui Elas enchem tudo Aracangá Um salve pra quem tio Marcelo lá de Aracangá Marci É nós aí Juntos e misturados Fala alguma coisa Querido Ó Vamos que vamos Aqui um pedacinho Favinho caiu Pai é bom É bom fazer o manejo na caixa De quanto tempo na melgueira Se for tempo de florada Se for tempo de florada Você não precisa nem fazer manejo nenhum Porque Ela é bonita né Graúda né Elas enchem rapidinho as melgueiras Então a única revisão que você vai fazer É pra equalizar Os enchemos Aqui você faz o manejo Só tirando os quadros vazios E colocando eles no centro E os bem nas laterais Vamos colocar uma enceira Legal aqui pra elas Elas vão puxar naturalmente Aqui ó Colocar esses vazios no meio E esses que estão cheinhos Nós vamos deixar Puxar eles nas laterais Beleza Aproximadamente pai Um enxame potente Tem quantas abelhas? Entre 60 e 70 mil abelhas Um enxame bem forte Ele vai ter aproximadamente Essa quantidade Patrão o que é que é? Nós vamos colocar nas laterais Paulinho Tem muita gente pai Que vê enxame com duas melgueiras Isso quer dizer que o enxame Ele é muito forte Ou que ele tem bastante tempo também? É um enxame bem grande Bem forte mesmo Então Eles colocam uma quantidade maior de melgueira Porque o enxame é grande E ele dá conta de Puxar tudo Olha que lindo Vendo? Padrão de mel aí Coisa mais bonita Ele está top Essa abelha aqui E as abelhas estão tranquilas Não estão as abelhas bravas não Vamos colocar nas laterais Esse manejo que nós temos que fazer Jogar todos esses fazinhos Com carregado de mel para as laterais E deixar as abelhas trabalhar É muito importante esse manejo Eu aprendi vendo também galera Que você tem que colocar os quadros Mais cheios Sempre ela vai enxer do meio para as laterais Então você coloca para as laterais Os que tiver cheio E os vazios Você pega E comenta o centro da parte Certo? Todo mundo deixando o like aí Compartilhando o vídeo aí Que é muito importante galera Vai compartilhando Vai só compartilhando hein galera Faz um tempo que a gente não mexe nesse chame aqui ó Já era para ter feito essa revisãozinha Mas é muito correria Olha que linda Mas agora ele vai ficar top Maravilha A gente não vai mexer no ninho gente Pelo seguinte Porque a revisão do ninho já foi feita E está tudo com cera nova Mas vamos fazer o seguinte Para não ficar só nas nossas palavras Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma mostradinha Paulinho Mostra aí Sua eficiência para o fumegador Sua eficiência para o fumegador Dá uma fumegadinha em cima aí Que eu vou mostrar Só uns quadrinhos do ninho Para o pessoal ver Não tem essa necessidade toda Mas vamos fazer isso Está bem apropriado O bico merece A rainha às vezes pode estar na melgueira pai? Sim É importante que você faça sempre a fumaça em cima Para que a rainha ela desça para o fundo da caixa Não tenha risco nenhum De repente eu for colher o mel E ela está na melgueira Mas provavelmente esse ninho aqui Deve ter bastante mel também Que é um chame bem fortinho Olha que lindo Tem bastante Ó tem zangões aqui ó Zangões né Quadro de zangões Ela está se preparando aí para futuramente aí Ela vir chamear Porque no mês que vem provavelmente aqui já vai entrar uma floradinha Paulinho controla a fumacinha para saber se não sair da casa Paulinho Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha como que está A tortura Olha Olha só gente Que bonito Nossa top hein Tudo cera nova Coisa mais linda a postura da rainha Isso aqui já tem medo Tudo cera nova Um chame bem populoso Vamos ver se Essas abelicadas costumam fazer reservas de mel bastante Até no ninho gente Vamos ver aqui como que está Olha só isso aqui ó Olha só Certo ó Bastante Filhote aí ó Nascendo zangões Rapaz Olha a reserva de mel aqui gente Para vocês verem ó Esse gêmeo aqui eles fazem reserva de mel violenta mesmo E as aveias graúdas né Essa abelha aqui é bem grande mesmo Paulinho De leve de lá para cá Não muita fumaça em excesso Vamos ver aqui como que está Olha outro quadro de postura Já nasceu quase todas as abelhas gente Nasceu quase todas Ainda continua com a reserva de mel em cima O chame está legalzinho Não tem muito o que se fazer aqui Porque o chame está próspero Nem cera nova não precisa colocar Nem lâmina nova não precisa colocar gente Olha só que postura é essa aí ó Desde quando fez o resgate Já era um chame Com cera bem novinha Que postura top Não é esse gato não É transferência na verdade Não é cheio Galera vamos todo mundo dando like E compartilhando A gente pegou esse enxame aqui na mina mesmo gente Numa caixinha ali Se vocês assistirem os vídeos Vocês vão ver que o enxame era muito top Olha só essa outra postura aqui ó Que bonita Olha só Será que tem filhote nisso aqui ó Imagine quando essas abelhinhas crescer A quantidade de abelha que não vai ficar nesse enxame Olha só Olha só Certo? Dá uma olhadinha Vê se a reina aparece É difícil hein A reina na hora dessas que ela desaparece aí pro fundo Ninguém nem vê a cor dela Olha as abelhas aqui galerinha Tá praticamente Tudo chapado de filhote ó Ninho tudo ó Nossa rainha Essa rainha aqui é monstruosa né Não é É uma rainha nova né É a rainha nova Olha só Esse outro lado aqui ó Como tá de filhote gente Chique demais hein E tem tempo que a gente não faz revisão nesse ninho Tem tempo Descer devagarzinho Pra não matar as abelhas Vamos olhar o último aqui como que tá Né Mas tá um enxame bem próspero mesmo Provavelmente ele deve ter reserva de mel Que nessas laterais aqui Geralmente eles colocam mel Pra estabilizar a temperatura Deve ter um bocadinho de mel Aí Ó já fizeram um favinho aqui ó Alimentação Por conta própria Porque aqui é muito pólen Muito pólen mesmo Certo Isso aqui eles fizeram por conta própria gente Sem cera nenhuma Aí Fizeram por si próprio O favo Olha que lindo Será que tem abelha Aqui ó É bem potente o filme Esse enxame O暑 pensamento Bem forte mesmo Então Vamos Colocar de volta aqui colocar o meu velhinho de volta sobrou um quadrinho ali é o quadrinho que estava aqui vamos colocar ele de volta é o quadrinho que está com os zangões os zangões aqui os zangões é diferente de postura para quem não sabe esse é um zangão ele é bem maior dá para ver dá para fazer uma comparação aí a diferença vou tirar esse excesso de zangões aqui que não há necessidade desses zangões aqui não é bom tirar vamos tirar esses zangões vamos tirar esses zangões aqui quando tem muito zangão assim qual o significado pai? na maioria das vezes ele está se preparando para enxamear porque está dando indício de vim florada pode ser que já estão fazendo coleta boa de néctar então estão já armazenando melzinho até volta então a gente vai pegar e vai tirar esses zangões para evitar que tenha um inseto de zangão na cometa certo? agora o que eu vou fazer vou jogar esse aqui para lateral vou jogar esse para cá para que a rainha use ele para fazer postura deixa eu ver como ele está olha só gente a quantidade de néctar que tem no fundo desse alvéolo o enxame é muito potente e aqui de frente dessa mina d'água o enxame ele prospera mesmo prospera e prospera do meio olha o local galera tem uma mina d'água ali embaixo o tempo que a gente não vem aqui você vê a evolução do enxame o enxame evoluiu demais e esse enxame sempre teve um foi muito populoso né desde quando a gente pegou já tinha a caixinha já estava fechada de abelhas beleza? então é só isso aqui vamos Paulinha aquela fumaça em cima que eu quero fechar a caixinha sem matar as abelhas beleza? olha aí ó pedindo um espacinho aqui em cima mas tudo bem vai dar tudo certo então é importante pai nesse caso arrancar o zangão isso tira o excesso de zangões não há necessidade de deixar esse monte de zangões dentro da comédia olha eu vou falar para você pelo tempo que está aqui pouca florada ela está trabalhando muito bem não está não? agora daqui 10, 12 dias no máximo embora esteja essa essa escassez por aqui essa melgueirinha ela vai estar praticamente completa de mel provavelmente vai estar completinho de mel certo? então sai na boiadinha aí tio vou fechar a espadinha aqui boa vou colocar mais esse aqui mais completinho e boa agora vamos fechar o enxaminho né? muita calma para não matar as abelhas certo? devagarzinho polinho vamos que vamos vamos que vamos bonitinha essas abelhas né mano certo? vamos cobrir tem bastante abelha no enxame bastante abelha nós vamos voltar aqui dar um talento nessa cobertura colocar umas pedrinhas aqui sei lá do outro lado bom gente aqui vocês viram o enxaminho como que está então o manejo que a gente fez aqui foi o seguinte tirar os quadros cheios de mel que estão no centro da caixa e colocou eles na lateral e pôs os vazios que estavam na lateral para o meio porque elas começam a encher do meio para as laterais beleza? o ninho está perfeito com bastante filhote então só fiz a troca só de um favo só lá e tirei aquele excesso de zangões que tinha beleza? então esse vídeo é só isso aqui e vocês não se esqueçam de se inscrever no canal Xavier Abelhas compartilhar os vídeos com o titio com a vovó com a vovó com todos que vocês amam beleza? tamo junto é nóis é nóis é nóis tchau 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 Obrigado.